Gente, acabei de chegar aqui em casa, tô jantando, cheguei da gravação E eu tô fazendo esses stories aqui especialmente pra galera que fica na porta da Globo É uma galera que eu já conheço há um tempo Sempre que eu tô com tempo eu paro, tiro foto, faço vídeo Mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável Hoje tinha muita gente, mais que o normal Tinha acho que umas 20 pessoas, não sei, 15, tinha muita gente E eu tava no laço, no laço, no emprego, não posso chegar atrasada Então se eu chego no laço eu tenho que correr Eu tava em praticamente todas as cenas, acho que eu tinha 20 cenas hoje Eu tava em praticamente todas Então eu cheguei e falei, gente, desculpa, hoje não dá, preciso trabalhar, tô ocupada, tô atrasada E fui entrando, eu só ouvi um Ridícula Tchau 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 Tchau